Beleza, então, recapitulando, nós temos quatro classes de bancos no SQL. Uma delas é o tipo de Document Model e nós vimos que o principal banco dessa classe atualmente é o MongoDB. Então, vamos agora dar início, começar a apresentação desse banco de dados e começar a se aprofundar um pouco mais nos seus conceitos. Bom, o MongoDB, então, como a gente viu, é um Document Model, porém, eles também falam que é Multimodel. Você pode, por exemplo, trabalhar a chave-valor dentro desse banco, você pode trabalhar a column family. Então, dizem que o Mongo, você pode trabalhar qualquer uma das classes, dos tipos dentro dele. Mas o foco principal dele, aquilo que ele foi criado para, digamos assim, é o modelo de documento. Ele é um banco escrito em C++. Ele assina a sua maior parte. Ele tem o código aberto, open source. Tem aí o link do GitHub para o código do Mongo. Ele é a multiplataforma, ou seja, funciona em qualquer sistema operacional dos mais comuns, Linux, Windows e MacOS. E uma curiosidade, ele recebe e retorna dados no formato JSON, porém, ele armazena os dados no formato BSON, que é Binary JSON. BSON é o acrônomo, vamos dizer assim, de Binary JSON. Então, ele é diferente de um banco relacional que vai armazenar isso em tabelas e tudo mais, visualmente falando, mas no final das contas são todos arquivos e ele armazena isso de alguma forma ali, um banco relacional. Para o MongoDB, ele retorna e vai receber, a gente manipula os dados via JSON, via JavaScript, para ser mais exato. A gente tem funções JavaScript, então, os select, entre aspas, os updates e assim por diante, são todas funções de JavaScript, nós vamos ver isso nas aulas mais à frente. E ele armazena, então, nesse formato de Binary JSON, tá bom? Ele tem duas versões, se você quiser instalar e configurar manualmente, né? Seja na tua máquina, seja num servidor, na tua empresa. Ele tem a versão Community, que é gratuita, totalmente gratuita, tá? Você pode usar em produção, sem nenhum custo, não há problemas. E tem a versão Enterprise, que aí você paga um valor, dependendo do teu uso. Qual a diferença, tá? Existem algumas ferramentas na versão Enterprise que não tem na Community. E essas ferramentas, algumas mais voltadas à parte de segurança, por exemplo, a parte de monitoramento. Então, dá para viver no dia a dia com a versão Community tranquilamente. Você tem que ter ali alguns cuidados. Às vezes, não ter todo o ferramental já disponível, vamos dizer assim. Mas, para projetos, principalmente projetos não tão grandes e dá para tranquilamente usar a versão Community, tá? Eu acho que a grande massa aí de usuários do MongoDB, em produção mesmo, são da versão Community. De qualquer forma, a gente tem aqui esse link que eu deixo, tá? Que... Vou até abrir aqui, para que a gente consiga ver. Mas, basicamente, esse link, ele vai te mostrar certinho como fazer a instalação, tá? Então, aqui, para você instalar a versão Community para o Linux, por exemplo, para o MacOS, para o Windows, tá? E da mesma forma, a versão Enterprise. Então, se você for, por exemplo, ah, eu quero instalar na minha máquina e deixar configurado aqui rodando, é você, segue esses links e você vai ter aí um sucesso, tá? A documentação do MongoDB, de modo geral, é uma documentação muito, muito boa, tá? Na minha opinião. Ela é bem, assim, bem documentado e não é aquela muito enrolada, né? Às vezes, tem algumas documentações que estendem muito, não. Ela é bem, assim, direto ao ponto, bem passo a passo, é bem tranquilo, ok? Bom, dito isso, temos também uma versão para a Cloud, né? Mais especificamente de Software as a Services, ou SaaS, que é o MongoDB Atlas, tá? Ele é um serviço da própria MongoDB, da própria empresa, né? Que mantém o banco, o banco MongoDB. E a Mongo, ela criou, então, esse serviço que você opta por uma das três principais clouds que temos hoje, né? Um dos três principais provedores de cloud. Então, AWS, Azure ou GCP, que é a Google Cloud. Você escolhe no momento de criar ali o seu cluster e você cria isso. Você tem uma free tier, né? Uma camada gratuita de... Para que dá tranquilamente para ser usado para estudos, principalmente projetos, assim, se forem projetinhos pequenos de teste, às vezes uma POC, alguma coisa nesse sentido. Eu indico muito, tá? O MongoDB Atlas. Porque você não tem nada na sua máquina, você não tem que ter um servidor. Às vezes você já trabalha com cloud e você vai ter que subir lá uma VM, né? Vai ter um custo dessa VM. E aqui você consegue fazer isso de forma gratuita, nessa free tier. Não é muito extenso, tá? A gente vai ver isso nas próximas aulas, como criar esse cluster ali, por exemplo, no MongoDB Atlas, tá? E aí nós vamos ver certinho esses limites. Mas você paga... Você pode pagar pelo MongoDB Atlas e a gente vai ver certinho isso mais à frente, tá? Só de assim, para a gente apresentar aqui, eu deixei o link para o MongoDB Atlas, está aqui. Então, você entra nessa página e você pode dar um start free, por exemplo, tá? Você vai colocar basicamente um e-mail e não tem muitas informações e você já está com a sua conta habilitada para usar, tá bom? Nós não vamos entrar muito em detalhes aqui, porque como eu disse, mais à frente nós vamos ver. Mas só para vocês terem uma ideia de como que funciona, né? Eu criei aqui um cluster, por exemplo, já está lá de pé, tá? Online para mim, eu tenho aqui como fazer conexão. Eu já subi, por exemplo, uma massa de testes aqui para a gente... De exemplos, né? De samples para a gente poder depois dar uma navegada aqui nas próximas aulas. Então, é bem bacana, tá? Mas não se preocupe com isso agora, nós vamos voltar nesse ponto em breve, ok? Bacana. Aí, para fechar essa parte de introdução do Mongo, às vezes a gente vai ver que no próprio MongoDB Atlas, ele já tem ali a forma de se conectar e de ver as collections e tudo mais, de ver os dados do seu banco. Mas, às vezes, na sua máquina você quer falar, eu quero na minha máquina poder acessar e ver... poder acessar ali os meus dados da minha máquina. Às vezes eu instalei, né? Um premise na minha máquina, um exemplo, tá? E eu quero poder acessar e ver esses dados num servidor, alguma coisa assim. Eu recomendo, existem diversas ferramentas, mas eu recomendo aqui o MongoDB Compass. Que é esse link que eu deixei aqui, tá? O Compass, ele... Para quem está acostumado, por exemplo, com um SQL Server, tem lá o Management Studio, né? Para quem trabalha com Oracle, tem também lá um sistema gerenciador de banco de dados, né? Um SGPD, por exemplo. E aí, o MongoDB Compass, ele é basicamente essa ideia, tá? Você tem o MongoDB Shell, tá? Nós vamos também ver um pouco sobre ele. Que aí, mas você vai acessar isso via Shell, via linha de comando, tá bom? Mas aí, tem aqui também o MongoDB Compass. E aí, você tem... Ele também é gratuito, tá? Ele tem a versão aqui Community. E ele é bem tranquilo de usar. Eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês. Eu não estou com ele já conectado em algum banco, mas só para vocês terem uma ideia. Mas, ó, existem outras ferramentas aqui, tá? Veja bem. Database Tools, outras ferramentas para uso do MongoDB. Não entraremos em muitos detalhes aqui agora. Mais à frente, a gente vai ver parte dessas ferramentas aqui, ok? Então, para vocês terem ideia, a carinha do MongoDB Compass, ele é assim, ó. Então, ele já está aqui pronto para eu fazer conexão com algum servidor. Eu poderia vir aqui manualmente e preencher os dados de conexão do meu servidor. Aqui, estaria localhost e tudo mais. O modo de autenticação, tá? E ele é bem bacana. Eu poderia já aqui, diretamente daqui, criar lá um cluster no meu MongoDB Atlas. Então, ele já é todo integrado. Bacana de ser uma ferramenta da própria Mongo, né? Existem outras, por exemplo, o Robô 3T é uma ferramenta parecida para você conectar no seu banco do Mongo e fazer ali as suas operações, né? Mas, eu tenho, assim, quando usei alguma ferramenta do tipo, acabei usando o MongoDB Compass e eu gostei bastante. Por isso, eu recomendo o seu uso aí, tá bom? Então, eu recomendo o seu uso aí, tá bom?